Fala torcedor Santista, seja muito bem-vindo ao canal Mago Santos Fanático Clube, grande vitória contra o Corinthians, é o dia seguinte da grande vitória, é a quinta vitória do Santos em seis jogos no Campeonato Paulista 2024, o torcedor Santista está abrindo o sorriso porque fazia muito tempo que o Santos não vinha numa sequência de vitórias e uma classificação encaminhada no Grupo A do Campeonato Paulista, o Santos chega a 15 pontos, seis jogos, cinco vitórias, uma derrota, nove gols feitos, tomou três e tem um saldo de seis, o Ituano que tem um jogo a menos, vai jogar contra o Palmeiras nessa quinta-feira, quinta-feira às 21 horas no Allianz Parque, o time do Ituano tem quatro pontos em cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas, tem um saldo negativo de menos seis, a portuguesa que jogou, portuguesa que jogou contra o São Bernardo e perdeu por um a zero, a portuguesa é o terceiro colocada com três pontos em cinco jogos, tem um jogo a menos e tem contra o Palmeiras, que foi o jogo que o Palmeiras foi jogar a final da Supercopa Rei, que é a Copa do Brasil, né? Cinco jogos, uma vitória da portuguesa, quatro derrotas e nenhum empate, um saldo de menos quatro e tem o Santo André que está no grupo do Santos também, o Santo André que é o último colocado, joga hoje às 19 horas contra o Mirasol. Torcedor Santista, você que está ligado aqui no canal, Mago Santista, queria falar para você, torcedor, que o Santos vem muito bem no Campeonato Paulista. João Paulo está jogando bem, foi importante na vitória contra o Corinthians, Aderlan um bom lateral, fazia muito tempo que o Santos não tinha um lateral, Gil que muitas desconfianças aconteceu, Gil está fazendo um belo e excelente trabalho na Zaga Santista, junto fazendo essa dupla com o Joaquim. Fala-se muito que o Joaquim irá embora do Santos, eu acho que se for para negociar o Joaquim é por mais de 100 milhões aí, porque o Santos não pode perder essa zaga que está se entrosando e jogando muito bem nesse Campeonato Paulista, em seis jogos apenas. Metade do campeonato já foi, agora vamos para a segunda parte do campeonato e tem uma Série B pela frente aí. Esse cara é o João Schmidt, como joga a bola. Mesmo na derrota contra o Palmeiras, ele foi considerado, por mim aqui, e por muitos que assistiram o jogo, um dos melhores jogadores em campo. Hoje, aliás, ontem contra o Corinthians, ele jogou excelente, ainda fez o gol da vitória do Peixe. Pituca é um parceraço ali naquele meio campo do Santos, está jogando muita bola. O Reiner, também tem o Reiner, que jogou muito bem pela lateral esquerda, dá esse destaque para ele, fazendo a improvisação ali, já que não tinha o Felipe e Jonathan, né? Casares, que saiu machucado, foi importante nesse jogo contra o Corinthians, fez muita falta ali a partir do momento que ele saiu, né? William Bigode não vem jogando tão bem, acho que ainda precisa, ele pode jogar como segundo atacante, ele sendo o camisa 9 ali, eu acho que não é muito afundado. A função que eu colocaria ele, Guilherme sempre na raça da determinação, corre muito, é um jogador muito aplicado aí. E Otero, um excelente jogador aí, que está despertando muito o futebol que ele vem jogando. Morelos, vou falar para você, torcedor, Morelos, assim, acho que tem que ter paciência e calma, é um jogador que pode dar muita alegria, ainda ele ficou muito tempo fora, machucado, é um jogador ainda que precisa de entrosamento, o Santos está há pouco tempo, o Santos começou a jogar o campeonato no dia 20 de janeiro, hoje dia 8 de fevereiro, o Santos apenas treinou menos de 14 dias, então assim, é muito pouco tempo para poder ajuntar 14 jogadores, né? num elenco que não se conhecia, com jogadores que já estavam no Santos, e pedir para jogar muito, e jogar muita bola em apenas 6 jogos aí, então assim, eu acho que a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, que o Santos pode evoluir muito no campeonato paulista, né? O campeonato paulista, o brasileirão aí da Série B, vem em breve aí, e fica o destaque aí pela vinda de Neymar, Neymar está na Vila Belmiro, acho que isso mostra uma energia positiva, tirou fotos com os grandes ídolos do passado, tomara que o Ney aí possa voltar para casa dele, que é o Santos Futebol Clube, onde que o torcedor gosta dele, ama ele, e quer ver ele jogar de novo com a camisa do peixão. Você, torcedor, você gostou da vitória do Santos? Acha que pode evoluir mais? O cara, ele falou que ainda pode até mais, o Santos time pode buscar até mais aí, foi uma vitória de 1 a 0, muita gente estava com a expectativa de ser uma vitória robusta, né? Já que o Corinthians não vem jogando bem, o campeonato paulista aí, um Corinthians bem desconfigurado, daqueles Corinthians que sempre mostravam um time competitivo e forte aí, é um Corinthians que se não tomar cuidado aí no paulista, já que cai dois apenas, o Corinthians precisa mudar esse elenco, precisa reforçar o elenco para poder melhorar no campeonato paulista e até o brasileirão, né? Porque jogar com uma equipe como está atualmente e não há técnico que eu acho que possa fazer a diferença. Hoje eu falo isso, né? Posso estar errado. Mas falar do Santos aí, o Santos que tem jogo pelo campeonato paulista no próximo domingo, é, vai ser lá em Mirassol, às 18 horas. Fique ligado aqui no canal Magu Santos Falante com o Clube, tem pré-jogo e também o pós-jogo, a narração vou fazer junto lá com a galera do Intercâmbio Santista. Você, torcedor, que está ligado aqui no canal, fique ligado também em alguns jogos, Corinthians que pega a portuguesa no domingo às 16 horas, esse jogo interessa porque tem a portuguesa do nosso grupo. O Água Santa no próprio domingo às 18 horas, o Memorário do Santos pega o Ituano que faz parte do nosso grupo e na segunda-feira às 19 horas, Santo André e Palmeiras no Bruno Daniel, o Santo André em busca aí de sair da lanterna do grupo do Santos. Torcedor, dá aquele like, que inscreva-se no canal, você não é inscrito aqui no canal Magu Santos Falante com o Clube, dá aquela moral, inscreva-se no canal, ajudem todos os canais que falam do Santos, porque o Lugar de Santista é no YouTube, tem um monte de canal aí que fala do Santos, tem o Varanda, tem o De Olho no Peixe, tem o De Ar no Peixe, esses grandes canais, tem a Demi Quintino, Vitor Hugo que faz com ele lá, tem vários canais que falam do Santos, tem o Vitinho da Vila, tem ABC Santista TV, Santista Aleatório, Santista Independente, tem muitos canais que falam do Santos aí, caiu na Rede é Peixe, enfim, todos os intercâmbios Santista, todos vão apoiar aí aos canais que falam do Santos, Canal Preto e Branco, Kim Ribeiro Esporte, enfim, há muita opção para você aqui no YouTube, dá moral, dá moral que a galera aí faz com o coração aberto, faz de coração tudo isso aí, e você torcedor pode compartilhar com aquele amigo, aquele primo que não assiste muito o YouTube, mas que possa ter as informações ali, tem diversos canais aí, a lei que eu acabei esquecendo, não estou lembrando de todos os nomes, são muitos canais aqui, mas que você possa ter um cardápio de opções aí, de vários tipos, de vários modelos, de várias formas de fazer as lives, apoiem todos os canais aí. Se você não é membro do canal, a partir de R$ 2,99 aqui você ajuda o meu trabalho aqui, fazendo uma contribuição, participando ali do clube de membros ali, tem o R$ 2,99, tem o R$ 7,99 e também tem o Visão Além do Alcance, que você tem a opção de você assistir os vídeos como esse aqui, que já sai automaticamente para os membros do canal em primeiro lugar, e você assiste também nos outros R$ 2,99, R$ 7,99, alguns vídeos que eu acabo disponibilizando também para vocês aí. Um abraço para vocês aí, deixa sua mensagem, é muito importante, ajuda demais, tanto aqui no canal Mago Santos Fanático Clube, como outros canais aí, deixa uma mensagem embaixo, deixa um bom dia, deixa um oi, isso ajuda demais o YouTube a recomendar mais o canal, e ajuda o canal a crescer cada vez mais, a chegar a mais Santistas, e essa comunidade Santista ficar cada vez mais fortalecida aqui no YouTube. Não sabe meu Instagram? Vai lá, arroba Mago Santos Fanático Clube, um abraço para vocês, um próximo vídeo, vou trazer mais informações aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você for assistir esse vídeo, seja membro, forte abraço, é com você, torcedor Santista, porque aqui a prioridade é você, torcedor Santista, é a voz do torcedor, um forte abraço. Tchau, tchau.